Muito satisfeito, nós trabalhamos para que essa aliança pudesse acontecer entre o Democratas e o PSDB, mantendo, aliás, uma parceria que os dois partidos têm aqui na Bahia. E a gente fica muito feliz de ver hoje o PSDB anunciando oficialmente o apoio à pré-candidatura de José Ronaldo e o Democratas confirmando Jutaí Magalhães Júnior como pré-candidato ao Senado dentro dessa coligação. Antes que vocês me perguntem as demais posições, nós vamos continuar conversando. Temos, pelo menos, até as convenções para decidir quem será o segundo candidato ao Senado e quem será o vice. Mas eu acho que hoje a gente tem um marco importantíssimo nessa caminhada, porque os dois maiores partidos desta aliança na Bahia dão as mãos e mostram aos baianos que vão caminhar juntos para construir uma vitória no dia 7 de outubro, nas eleições desse ano, com José Ronaldo, governador e Jutaí senador. As coligações só se resolvem na boca das convenções. Nós vamos analisar quais são os cenários mais favoráveis para garantir uma eleição representativa de deputados federais e estaduais. Então não tem por que ter pressa para decidir se vai ser uma chapa só, duas, três, quatro chapas de candidato a deputado. Isso não é para agora. Nós não vamos decidir agora. Nós agora estamos fazendo a aliança principal, que é do Democratas com o PSDB. Vamos somando apoios partidários a essa aliança, que já tem outros partidos importantes juntos conosco. E, de uma maneira democrática e coletiva, nós vamos construir até as convenções a composição final da chapa, decidindo quem serão os candidatos ao Senado na segunda vaga e a vice-governador.